O que é o cara do Simon Sesse? Sei. Isso aí, toda vez que eu vejo, eu lembro da NBA. Aquele cara é um gênio, né? Encontra as cegas, cumprimento, presidente da classe, noite formato. Ó, mas você tem uma ideia da velocidade que eu tô? Ele não sai nem da base militar ainda. Ah, ficamos... esquadrão. Mano, existe um mundo aqui que você... Que a gente viva o blackout separadamente. Será? É. E pra onde eu vou? Até eu chegar e se tiver neblina nas próximas... Na próxima manhã? O mundo existe. Não me parece ter nenhum que fala aqui de... Cara, é o Woodcraft, né? A gente pode fazer o rolê Woodcraft, velho. Não, começou nada. São 17,50, galera. Não adianta vocês botar o terror agora, porque eu não vou cair, que a gente é experiente desse rolê. 17,50 não terminou nem a inscrição dos times, saca? Ó, Woodcraft. Ó, Woodcraft. Ah, já terminou... terminou o filme? Não, ó... vamos botar o Woodcraft, que a gente não viu. Reproduzir, a gente tá bustado, tá ligado? Falta 1.300. Aí, ó... Vamos comer a berinjela. Ainda não sarou o corte? Não, não sarou o corte. A gente tá 11 dias e 15 horas, ou seja... Beleza. A gente vai upar a carpintaria agora. Ó. Eu tinha esquecido do... Do Woodcraft. O livro de pescaria. A gente... Porra, moralmente, a gente leu ele, né? 2.7, cara. Vamos ler isso aqui. Bonito trabalho. Bang, bang. Bang, bang. Ó, 5.485. Eu acho que ele vai upar mais um pouquinho, velho. A gente tá com multiplicador de 12, velho. Bolduras de porta. Woodcraft, Woodcraft. 5.400. É, acabou. Beleza. Ó, terminamos o livro. Terminamos o livro. É, peraí. Aqui que tem que sentar, porque aí dá pra... Vamos pegar esse aqui. Tá, Woodcraft. Vamos passar o livro de pescaria. Tá. Vamos pegar o livro de carpintaria nível 5 já. Woodcraft, a gente vê episódio 2. Vamos botar o episódio 3. Gal. Oi. Mano, eu descongelei o repolho. Pra eu levar no caminho. Tá. Lembrando que esse saco de repolho, ele ficou pouco tempo exposto à temperatura natural. Porque a gente colocou naquele freezer em... Em Riverside. Lembra? Tá. Eu tirei ele aqui e ele tá podre, velho. Como assim, velho? Porque... Ele tá podre. Então, se ele ficou lá e tá podre, e ele ficou em geladeira, nem adianta eu seguir pra aquele galpão. Porque aquele galpão nunca ficou na geladeira, velho. Eu tô voltando. Ué, velho. Mas o que que... Não, a gente tá enjoado. Tá chateado. Mas o ué, velho. Ah, já tô no meio do caminho. Para pra pensar, Laudos. Não é possível. Tem que ter fruta na geladeira, saca aí. Não. Em geladeira você diz na cidade? É, na cidade, tá ligado? Tem que ter alimento. Tem que ter saco. Mano, tem que ter saco em algum lugar, velho. Não, o saco tem muitos galpões que não são refrigerados. Eu vou tentar buscar, então, no Gigamart de West Point. Que aí já tô chegando. É, tipo assim, o que que pode ter de comida que ainda tá fresco, tá ligado? Só que tá em geladeira. Os galpões, que era a minha primeira pensada, não dá mais. Lembra um galpão grandão que eu te levei com a linha? Sei. Então tem vários desses espalhados, né? Só que eles não são refrigerados. Então esses aí já foram todos pro saco. Caramba, Laugues. É porque a gente refrigerou de Riverside, ele já tá podre, mano. É, pescaria. Vamos ver, ó. Supervivência. Supervivência, pescaria. É o mundo. Tem uma ideia? Tô com a última laranja agora. E tô com fome. Por isso, a gente... O Woodcraft, a gente viu o 2 e o 3. A gente viu o 2 e o 3. Cara, a gente já tá no Sinalmente. Por quê? A gente tá lendo... Ó, a gente tá vendo pescaria agora que a gente tá bufado. A gente já... No livro de carpintaria 5. E a gente ainda vai ter pra assistir 1, 2, 3, 4, 5 episódios de Woodcraft, velho. Opa, mecânica que tá bustado. Cara, falta tão pouquinho que se eu assistir um negócio de... Gente, a gente já assistiu mecânica. A gente já assistiu tudo que tinha. Carzone, a gente já assistiu tudo, velho. Ó, tá vendo? Carzone são 3 episódios. A gente já viu os 3. Não tem como buscar... Buscar essa mecânica agora. Ó, 11 horas... 11 dias e 16 horas. Tamo quase, velho. Tamo quase. Tamo quase. Aqui, ó, começa a ser bustado a nossa carpintaria. A gente vai ler. Esse é o último livro. Né? Esse é o último livro. É um livro de 380 páginas. Até a próxima. Beleza, ó. Tiramos o VHS. Pescaria, gente. Coisou. Vamos comer. Mano. Vamos dar uma olhada nesse curativo? Vamos dar uma olhada. Remover. Ó, ó. Diminuiu, não diminuiu? Tá mais... Me parece que ele tá mais... Ele tá, tipo, mais fininho, não parece? Ou eu tô viajando? Assiste Metalurgia? Eu não sei, velho. Qual seria o DVD de Metalurgia, velho. Cês me falaram que tem, velho. Mas eu não sei. Pelo que eu vi aqui, desses daqui, eu não sei, velho. Eu não... Tipo... Cara, eu tô comendo, velho. Tô comendo. Ó, 89 subindo. Caramba, comecei a engordar. Mas se você vai ganhar um quilo agora, tá muito safe, velho. Tamo triste. Não tem problema. Já, você tem engordado mais se fosse lá, enlatado. Come VHS? Deve ser gravações, ó. Caramba, tem uns VHS caseiro, né? Que aí pode ensinar mais coisa, né? Tem uns VHS que você não consegue nem ver. Você coloca e ele não reproduz. Video de casamento. Corrida de cavalo. Muldral versus West Point no futebol. Futebol. Quem será que ganhou, velho? Quem será que ganhou? Reparo de TV. Reparo... Olha aí, receita escolar. Recital escolar. Cheguei em West Point. Caramba, você foi pra West Point, Lauks? É, eu tenho que... Ué? Eu tava vendo dos galpões, né? Nossa, agora não tem nada. Aqueles que acumulam. Foi quando eu lembrei do rolê lá da... Eu lembrei não. Fui buscar o repolho pra eu comer e vi que não tava funcionando. E aí eu vou colar no Gigamart daqui, que tem bastante geladeira. Ah. Cara. Esses daqui, um Esquadrão Z, essas coisas, será que não vai? Vai depender da quantidade de zumbi que tiver aqui, né? Um Esquadrão Z, será que esses daqui não ensinam nada? Vamos comer, velho. Vamos comer essa berinjela, velho. Vamos ter que comer. A gente acabou de tirar o curativo, galera. A gente acabou de tirar, pô. A gente viu, acabamos, não faz... Existe um mundo que sua van vai ficar aqui um tempo, beleza? Eu troco e depois a gente busca. Tá difícil. Tô no Gigamart. Faz a barba? Mano, quanto mais barba, maior. Melhor, velho. Sinal de... Beleza. No Gigamart tem saco, não tem? Das coisas? Tem. Ah, e vai dar pra você ter uma noção se... É, mas até as laranjas já estão podres, velho. Não tem mais nenhum fruto... É... É... Fresco. Eu tô comendo... Tipo, a minha tristeza tá subindo pra caramba por causa disso. Mas eu tô comendo porque eu vou enfrentar uma galera agora. Tomate, rabanete, tudo podre. A gente tá assistindo... Esquadrão Z... Peraí, deixa eu ver. É, agora o pau comeu. Eita. Cadê esse quadrão? Ah, esquadrão Z. O 01. Beleza. Se tiver fruta em geladeira, em saco, no depósito, aí eu consigo recuperar. Mas mesmo esses já podem ser um problema. O pai tá chato, viu? Ah, tá indo bem. Tá uma porrada pro zumbi, às vezes. Cara, a gente precisa pegar mais comida, velho. Opa, opa. 18 horas. Tá aí, ó. Mano, está perfeito, velho. Está perfeito. O lance do coisa está perfeito, velho. É? Galera, agora é só acalmar. Que agora, ó. Agora deu 18 horas. A gente já passou por isso algumas vezes, né? Agora, às 18 horas, encerra a inscrição. E aí começa aquele drama de, ah, qual vai ser a tabela, quem vai pegar a WO, quem não vai pegar a WO. Ah, o servidor atrasou, o servidor não atrasou. Como é que tá indo as coisas. Então, é só a gente ter calma. Ó, eu já tô pedindo aqui, pessoal da nossa equipe. Quando sair o rolê da seleção do BT, a gente vai ter o acesso. Beleza, ó. Ele parou, né? Ou ele não coisou? Daqui a pouco a gente reproduz de novo. Então, ó. É... Vamos fumar. A gente vai ter que... A gente vai ler. 11 horas e 19 minutos. Cara, a gente tá... Eu acho que a gente tá safe, tá? Eu não vou demorar tanto, que nem o Laugues falou. Quando o boneco ficar safe aqui, quando não tiver mais nada, eu vou acreditar que seguimos a vida adelante, né? Vamos ler dois. A gente que pegou esses livros tudo, ó. Vamos deixar na agulha. Apesar de não ser legal andar assim, a gente vai andar assim, não tá chovendo, não tá nada, estamos tranquilos. Saco e saco são só... São apenas sacos. Cara, eu vou pegar um saco desse, velho. E vou deixar aqui comigo. Quando ele ficar... Abacaxi, 250. Vou pegar essas quatro latas de atum. Todos sacos externos podres. Todos. Saco externo podre. A única chance agora é achar saco refrigerado e isso é muito incomum. Mas lata eu vou levar bastante. O segredo da lata é o seguinte, é preparar no forno. Aí não dá tristeza e não engorda tanto. Caramba. Ó, a gente parou de ter aqueles problemas de... De dor, né? A dor, a dor, ela não tá sendo um problema. Não. Nossa, peraí. Você vê, jogar no chão é mais rápido do que jogar no lixo, né? A vida. Será? Tá safe já, Gal? Cara, nunca se sabe, né, velho? Essa... Eu não lembro se eu assisti ou não esse esquadrão. Apesar de aparecer aqui, né? Materiais de aprendizado. A gente assistiu. Peraí, vou tirar esse daqui. Chegamos à temporada 3 do Esquadrão. Esquadrão, temporada 2, episódio 3. Chegamos. Ver se esse daqui faz alguma coisa. Você tem um problema que ninguém mais pode resolver? Talpois, posso contratar o Esquadrão Z. Trilha sonora épica. Há uma dúzia deles lá fora. Armas apontadas para este celeiro. Admito que as chances não são muito boas. Liga um velho Frank e um Valum no canto. Ah, é um velho. Salve, meus lindos. Salve, Gabi. Salve. Metalurgia, subiu o Metalurgia. Opa. Metalurgia. Eita. Caralho. Cara, só vim aqui dar uma passada, falar que esse dia eu não vou conseguir colar nas gameplays, que eu tô num evento de surf aqui diretamente da praia. Que isso, hein? Tá chato, hein? Que isso, cara? Delicinha aqui, correndo aí, poste em poste, tentando achar internet, que está duro. Que artista, hein, velho? Pô, aproveita aí. Tá legal, tá legal, tá passando aí, vai ser isso aí, só uma delicinha, hein? Valeu, Gargule, aproveita onde é que é? Mas a gameplay tá indo legalzinho, ou já morreu? Tem que morrer, se não morrer, caramba. Não, 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 não tô morrendo não, velho. Tamo chato aqui na mordida, viu? Que isso, que é isso. Tu, Lauque, já morreu, né? Já morreu, né? Não, tô vivão. Não, tô vivão. É isso. Puxa. É isso, então. E acabei de achar um pé de cabra também, viu? Ah, lá. Valeu, valeu, vou colher aqui. Boa onda, Gárgula. Aproveita aí, Gárgula. Dois. É isso. Pode, pode, Gárgula. Lauque, você tem uma notícia. Boa. Esquadrão Z, eu tô assistindo todos Esquadrão Z. Esquadrão Z, temporada 2, episódio 3, upou um pouquinho de metalurgia. Hum, Esquadrão o quê? Esquadrão Z, temporada 2, episódio 3. Upou metalurgia? Upou um pouquinho de metalurgia, um pouquinho. Então, a partir de hoje, a gente vai assistir absolutamente tudo. Um pouquinho de metalurgia, velho. Foi mecânica, mecânica também. Mecânica e metalurgia, verdade, velho. Ele upou mecânica também, velho. Ó, eu tô levando um micro-ondas prateado, velho. Pode. E tudo no mercado, eu tô roubando tudo no mercado, velho. E achei a assadeira aqui, que eu não tinha achado aí. Porra, esse daqui é muito... Não tinha coisa... Às vezes faz uns chiados, e aí eu achei que tinha... Ué, o saco de rabanete, velho. Nossa, Laos, ó. O saco de congelado, ele já virou rabanete, velho. Ele não virou rabanete fresco. É, então. Já como o mais rápido possível, então. Que abalo, hein? É. Por isso que eu falei, no meio do caminho, eu falei... Pô, se esse... É porque eu só percebi, porque no meio do caminho foi abrir o repolho que eu havia removido. E aí eu falei, mano, todos estão podres e refrigerou? Imagina o que não refrigerou. Caramba, velho. Todos os sacos de gal, mano, põe-se no jogo, já foram pro saco. É igual, quando eu comecei a outra run, eu falei pra galera, ó. Opa elétrica, um, e o resto vai buscar comida. A gente reuniu mais de 25 geladeiras. E a gente limpou todas as geladeiras de Rosewood. No começo do jogo? No começo do jogo, essa era a missão. Tá. Não era nem fazer base, nada. Tipo, vai lá no corpo de bombeiros e pega 25 geladeiras e... Tanto que é um galão por dia. Deu, a gente teve comida por muito tempo, velho. Só que é aquela coisa, tipo, a gente foi comendo primeiro... Primeiro as carnes, né? Tá. Porque são os mais rápidos a estragar. E aí já deu aquela engordada em geral. Cara, é que é aquilo também. Se você fizer o esquema pra plantar, você tá suave, né, velho? Porque é fresco, a da plantação ela vem fresca, não é isso? Vem fresca, aí você congela da plantação, sim. Então, cara, é melhor o rolê de fazer a plantação e fazer um negócio suave do que necessariamente sair pegando tudo que é comida, né? É porque a plantação demora, esse é o B.O. Ó, e no verão chove muito e o excesso de chuva prejudica o crescimento da plantação. E aí você planta, 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 passa fome. Então, não, você vai ter que sair pegando comida, sim. Multiplicador ou um, sim. Entendeu? O verão não é a melhor época pra plantar, quando chove muito. Esquadrão Z, com a mão pra cima. Tá, ó, o Esquadrão Z, eu tô terminando de assistir o episódio 5, né? São 5. Só que ele teve mesmo, 3. Um pouquinho de mecânica, um pouquinho de metalurgia. Mas foi engraçado que foi o suficiente pra me upar os dois, que eu não tava upado, tá ligado? Eu tava com 2 e o final, eu tava com 1, vai, 1.90% de metalurgia e 3.90% de mecânica. Aí eu subi os dois, que aí eu posso liberar novos livros, né? Faz um vidro pra plantação, a gente pode pegar estufa, né? A gente pode pegar estufa. Ô, Tripa, acaba de dar 5 presentes de uma vez, velho. É, filho, ele tava falando comigo, mutado, e agora ele acha que tá falando com a galera sensível. Cada um de vocês ganhou um sub de presente do Tripa. E eu quero ver corações no chat pro Tripa. Cadê os corações? Porque quem presenteia tem que ganhar corações. Cadê? Quem presenteia tem que ganhar pra... Corações trifas. Caralho, mano, pistão mutado. Não, você tava... Eu vi que você ficou em silêncio, aí depois você começou a falar... Você falou mutado comigo e depois tava aí, igual de tripa. Uau pra caramba aí, velho. Nossa, foi mal mesmo. Não, é que eu tinha te falado do negócio do metalurgia e do mecânica. Então, o que eu respondi pra você, você não ouviu? Não, não. Ah, então o que eu respondi, até pra desfazer a merda, é... O que eu respondi é que, por exemplo, antes eu nem assistia essas merdas, essas fitas. Tá ligado? Tipo, temporada tal, episódio tal, eu nem assistia. Agora quer dizer que pelo menos alguma coisinha... Sim, sim. Você aprende. É, e se você meio que souber, né, assim, tipo, for descobrindo, você já vai manjando com novos personagens, tá ligado? Temporada agora, por exemplo, eu já sei que Esquadrão Z é o temporada 2 e episódio 3 que tem alguma coisinha, não precisa assistir todos, tá ligado? É, mas aí, mano, aí que tá o pulo do gato. Por exemplo, você decorou, mas essa informação a gente não tem mais. Tipo, não tem no jogo. Não, não tem. É porque você verificou, entendeu? Não, não tem, exatamente. Aí cabe a nós... É, é porque, assim, nesse episódio específico, eles estavam num rolê de abrir uma porta, envolver um carro, e aí eles ensinaram alguma coisa ali que o bicho aprendeu, entendeu? É tipo você assistir MacGyver e tentar reproduzir. É, é tipo isso. Cara, esse jogo é perfeito, velho. Esse jogo é maravilhoso, não é possível, velho. A gente tá no finalzinho. Sabe todo esse jogo, qualquer jogo até hoje de história ou de sandbox, você fala Mano, seria legal se o jogo fizesse isso. Será que o jogo faz isso? Aí você se decepciona porque não ocorre. No Zomboid você não se decepciona, velho. Aí a gente vai assistir os Woodcraft, e aí a gente vai ficar grandão, velho. Aí a gente vai ficar grandão. Ó, e além de comida, eu tô carregando bastante tempero, velho, pra dar alegria. 4, 5, 6 e 7, a gente só não tem um. A gente vai ficar... Eu acho que a gente consegue se bobear. Ó, tá com multiplicador de 14, vai chegar em multiplicador de 15. Ó lá, vamos chegar em multiplicador de 15. Beleza, ó. Multiplicador de 16. Multiplicador de 16. Então, galera, a partir de agora, ó, a gente tira esse DVD, esse VHS. E a partir de agora, ó, o Woodcraft 4, 5, 6 e 7. Zumbi com machete. Opa! Que alegria. Beleza. E mochila descalada. E aí a gente vai poder pegar o Mecânica. Pegar o livro de Mecânica 3. Ou Metalurgia 2. Metalurgia 2. Beleza. Mochão. Metalurgia 2. Ó. Nosso boneco ainda tá com 89 quilos. O curativo tá suave. Nós só tá triste. Carpintaria tá subindo. Vamos comer. Ué. É Metalurgia 2? Por que que ele não leu? Ele já leu. Ele já leu. Metalurgia 2 a gente já leu. Pera aí. Então. É. Mecânica. Mecânica 3. Pô aí, ó. Tá vendo? A gente já... Mecânica 3, ó. Cara, e aqui, ó. Tá subindo. Já tamo com 1.386 de 7.500. Carpintaria sobe e sobe. Deixa eu ver. Ó. Liberando o IPs. Já vão mandar. Deixa eu ver se já tem tabela. Já tem tabela. Vamos ver aqui. Que estamos por conta aí do Qualify também, do RMR. Assim que tivermos as informações, a gente já vai trazer em primeira mão aqui para os senhores, né? Ó. Woodcraft 4. Agora vamos para... Assim que você tiver curado, tiver certeza, Gal, já coloca o gerador pra funcionar, hein? Se tiver gasolina sobrando. Será? Mano. A gente está no dia, é isso? A gente está no dia de... Não, não. É por causa do... É por causa do... De o Pai Elétrico. Ah. Tá ligado? Só que dado o risco... Nossa, uma hora. Dado o risco... Ah, se a gente pegar mais um nível de carbointaria, já estou feliz. Agora é melhor focar no que tem disponível e a gente vai plantando. Eu digo que você ligar o gerador, porque... Tá ligado o rate que sobe o seu up com o VHS? Tá. Quando você conserta um gerador, é o mesmo rolê com a elétrica, velho. É uma delícia. Ô, Lauque, se o boneco ele ficar triste, 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 ele morre... Cara, chega uma hora aqui, a saúde dele começa a debilitar. Sério? Vai, vai debilitar. Igual, por exemplo, você matou 50 zumbis. Caralho, estou forte, o P contundente, beleza. Se você ficar em cima do corpo deles, vai te dando enjoo, vai piorando, até você morrer. Tá certinho. Era 17, 17... Demora? Demora, você morre. É, a ansiedade está batendo certinho, 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 velho. De 7 barra 8 horas, 17, 8 horas, nem mais nem menos. Vamos olhar, né? Vamos comer esse rabanete. Mano, a minha preocupação da eletricidade agora é mais a questão da água. Vamos olhar a saúde. Principalmente eu que estou aqui no meio do nada. Ó, ó, está quase lá, desinfeta. Está quase lá, está quase sumindo. O corte está quase sumindo, Alves, quase sumindo. Então, você está reparando agora naquele rolê, né? Estou, estou, ele fica... Vou levar um outro saco para você, mas dessa vez é um saco de semente. Beleza. O meu rabanete. E mecânica, vamos... Iremos ler. Mano, assim... Quanto que é um pé de cabra na vida real? Vou pegar já três aqui. Vocês sabem, chat? Quanto você acha aqui, Regal? Ah, eu acho que uns 300 reais. Um pé de cabra? É? 300 reais? 200 reais? Um pé de cabra é bom. Um bom, um bom. Os caras já respondem pelo Mercado Livre, né? Espera aí. 50 conto? A gente vai ver, a gente vai ver no pré-jogo do garotinho. Mas será que tem uma durabilidade mais? A gente vê o clipe também, calma. Mano, as inscrições fecham 18 horas e 45 minutos, galera. É 19 horas, velho. É 19 horas. Eu achei que era 18, mas as inscrições fecham 18 horas e 45 minutos. De 80 a 100 reais, um pé de cabra bom? Ele pediu para ver agora? A gente vê agora, então. Espera aí. Parece que ele está brigando com a AWP, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu amo esse jogo! Eu sou um fã, meu amigo! Cara, é que a P250 cantou, né, velho? A P250 cantou. Caralho, essa última balinha... Essa última balinha foi bem diferenciada, velho. Ó, a gente já viu seis. God the garotinho, né? Ó. E aí o sete. Cara, é aqui, a reta final, né? É a reta final. Aqui, estamos na reta final, velho. Vai faltar um episódio de Woodcraft. Beleza, velho. Olá, eu estou assistindo todos os episódios de Woodcraft. Estou com um multiplicador de 16. Já estou com 8,5 de carpintaria, velho. 8,5, velho. Se você não tivesse sofrido essa lesão, existe um mundo que você, antes do Blackout, chegaria ao nível 10 de carpintaria. Eu não sei, porque eu estou... Pô, agora, por exemplo, agora, eu aproveitei para ler o livro de carpintaria, que era grande, o livro 5. Então, demorou um tempo. E eu estou assistindo todos os episódios de Woodcraft. Então, tipo, eu estou no ritmo, eu estou no grind. Pode ser que eu não tivesse supado tudo isso de carpintaria agora. Porque agora eu parei para upar, eu parei para fazer coisas, que são coisas que você tem que ficar parado, né? Então, agora, o meu boneco, ele já está com quase 9 de carpintaria. Ele já está com 4 de mecânica. Ele está indo. Pesca, caça e coleta, 2, 2, 2. E eu sinto que eu venci, Lauks. Você sente? Eu sinto, velho. Mas você fez o cálculo da mordida até agora? Da mordida? Não, o cálculo do quê? Da mordida, não, perdão. Da ansiedade? Do corte, o quê? Tipo, há quanto tempo você tomou o corte? Ah, velho. Mano, eu daria como vencido, eu daria como vencido quando sair a ferida e não tiver mais sintoma. É, então, nadinha, né? Pode ser. É, tipo, zero. Asa da aviação, o que é esse? Um rolê, esse é o verdadeiro rolê safe. Panete. Vamos ler esse livro de mecânica. A gente está fazendo processo aqui. Estamos tristes de novo. Foi meia-noite do dia 19. Falaram que foi a meia-noite do dia 19, mais ou menos. A gente já está no dia 21. Nice, nice. Eu acho que dá para relaxar, velho. Mas deixa a ferida sumir antes de você voltar à atividade. Sim, sim. Vamos lá. e esse livro também tá no chão a gente já come esse rabanete e aí a gente já terminar de ler essa mecânica vai ficar triste tamo indo vai fazer nem cara na triste a comida então a gente tá triste o negócio da da comida realmente vai tá deixando a gente triste que a gente só tá comendo a mesma coisa então beleza as da aviação e está morto o f bom será que vai dar bad trip vamos comer o último rabanete e eu sou um assassino eu mato pessoas por francos ó você mata pessoas ruins às vezes mas isso não é lugar para uma garotinha eu quero matar as pessoas que mataram a minha família nossa F muito bem Lilian eu amo esse momento silêncio antes da ruptura da represa as rachaduras estremece as pequenas gotas de água depois do roto pimento tudo vai por água abaixo Tiro o time alfa responda bonjour senhor Michel McH seus homens estão mortos e meus amigos bem atrás de você Tiro é isso para mim um tiro nos pulmões sinto muito Lilian não já que nós ainda não encontramos quem matou minha família você encontrou pequenina fui eu e agora nós matamos todos que ordenaram o seu assassinato que pode twist não não isso não é verdade não nossa velho caralho velho ele era o assassino da família dela e ele estava ensinando ela a assassinar os assassinos velho caramba que plot twist hein caramba velho seu amigo caramba esse filme foi bom hein porra assistiu um filmaço aqui viu lá até recomendar você está morto porra bela o cara filmaço velho bela obra porra mano um plot twist interessante velho é é bela merece um Oscar do zonboide o melhor filme que você já assistiu no zonboide o melhor filme até agora do zonboide velho cara eu recomendo posso recomendar um filme para você no zonboide? lógico Cliente sórdido tá você já sacrificou tanto com mim é muito bom recomendo eu me libero de 10 vezes isso ele vai na mesma linha do plot twist que você falou é interessante as fronteiras estão fechando hoje a noite você vai ver um dia em breve garota não pense de outra forma mas você não vai sair hoje à noite agora você vai se arrepender talvez não agora mas espere 48 horas ó Sam cuide de si mesmo por favor é o que eu sempre fiz até agora querida avião se prepara e decora vai explodir esse avião Sam você acabou de recusar uma vida de sexo intensa mas parecia um pouco nobre meu Deus Charlie este é o fim de uma bela amizade nossa velho e acabou caramba velho caramba porra que filme é esse? oh Tanger velho um belo filme também velho Tanger? Tanger caramba outro plot twist qual é o rolê? cara uma sinopse assim simples cara despedidas sem spoiler e recusas despedidas e recusas? é novos paradigmas olha não foi? olha tá aí vamos ver ó estamos quase terminando de ler metalurgia e aí deu aí eu acredito aí que a gente vai vai dar uma olhada ali nos rolê vamos organizar um pouco a casa vamos tirar essa poeira aqui vamos cara eu enchi metade da carretinha já de food de comida é não perecível você tá em outra cidade é isso? eu tô em West Point eu tô em West Point eu tô no Gigamarca de West Point beleza ó eu tô pensando em passar a noite no mato pra dar uma opada na coleta mas acho que vou deixar pra Didi é muito perigoso mano ó vamos fazer o seguinte vamos fechar isso daqui vamos pegar isso daqui na realidade eu vou colar num bar que tem aqui do lado eu vou botar aqui fechar aqui a princípio aí vamos pegar e vamos colocar ele aqui agora vamos pegar halteres saudade do nosso tapetinho de grama né e colocar o halteres aqui beleza aí a televisão é exatamente aqui é exatamente aqui ó vamos pegar a televisão vamos colocá-la aqui peraí porque esse pause ele é muito esse negócio ele é legal a gente tem que fazer todo o processo aí esse do vento levou a gente coloca dá pra ver legal aí a gente já estamos já estamos decorando você vê já estamos decorando velho velho aí beleza pegar arte decu né ó e aí você vai ver que vai ficar legal dá pra ver perfeitamente aí aqui vai ficar a estante dos dvds a gente já deixou aqui essa mesa será que tem chance de quebrar? não tem não tem ela tá muito muito colada aqui na quina né ó vamos colocar essa mesa aqui ó peraí peraí a gente aí ó eu acho que aqui né ó aqui vai ficar mais aí ó perfeito ó aqui ó aqui fica mais legal essa jukebox ela vai sair daqui relaxa tá perfeito ó box beleza tá está acontecendo cara saco de berinjela fresco o box ele tinha pego velho peraí caralho saco de berinjela bela fresco beleza eu não tinha visto que o box tinha deixado o saco aqui pra gente é esse mano vamos vamos tirar ó remover o curativo vai ai tá no detalhe hein desinfetou beleza bandagem esterilizada tá no detalhe velho no detalhe mas no detalhe mesmo aqui não tem nenhuma fita a gente não tá precisando no momento do cigarro nem nada tamo aqui tranquilo cara o que que a gente pode fazer vamos fazer um exercício mas tá com um grave problema de tristeza né vamos fazer esse agachamento agachamento não vai encher nada na mão e atrás do gigamart tem um bar vim passar a noite aqui enchendo a cara velho a tristeza já foi embora good hein nada descobri isso aqui foi muito bom velho cara olha olha nossas perninhas velho olha nossas perninhas ó ó ó ó ó caralho caralho velho pra agachar velho pra agachar recuperou o server não a gente eu aluguei um server pra tribo esse server ele é hospedado e dedicado aqui na internet tipo todo mundo pode usar e velho agora não tem mais perigo de corromper nem nada só que a gente veio e antes de acabar a energia a gente nasceu o Limen escolheu que a gente nascesse em Riverside a gente nasceu em Riverside se equipou um pouco passou uns dias ali rapidamente pegando os pé de cabra uns negócios ali de leve e quando a gente já tava com o básico veio ontem eu o Laux e o Carva e já dominamos aonde era a nossa antiga base pra ficar tipo pra tentar continuar a história e aí a diferença é que eu consegui upar muito velho eu consegui upar muitas coisas aqui incluindo uma carpintaria nervosa a gente tá bem velho o Limen escolheu meter o pé né pega o pôster atrás do vaso e deixa do outro lado depois a gente vai organizar melhor ainda que ainda tem bastante coisa pra colocar aqui ainda tem bastante coisa velho ó tamo fazendo o exercício tá vendo a aptidão física ela tá subindo um pouco cara é muito difícil pra aptidão física e força no jogo Laus é o halter tá igual quer meter força não força eu tô bem eu tô tentando a aptidão física agachamento irmão é eu tô fazendo agachamento bateu a nó o bom do agachamento ele vai ferrar tua perna como você não foge tanto e vai mais pro pau com a mão com o braço ainda você dá dano e a fadiga muscular reflete na perna então pra pular cerca pular rolê e correr do zumbi é um problema mas como você fica tipo enfrenta é uma nice e achei um pinball traz esse pinball mesmo no lugar da comida? traz traz beleza vou levar o pinball você não vai conseguir encher esse carro todo de comida é muita comida você consegue levar tanta comida tem razão vou levar o pinball tem razão você tem toda a razão vai ser o pinball não tinha pensado nesse aspecto vai ser pinball cara fizemos uma hora de agachamento estamos aqui com a berinjelona na mão cara o que que a gente vai ver? cara pintaria cara a gente consegue fazer escadas são 15 tábuas e 5 pregos mano o que que o que que eu queria ver? são 3 e 30 da manhã será que a gente consegue fazer uma escada fora do edifício? olha dá pra pintar aqui tinta amarela vamos pegar aqui e aqui vamos ver vamos equipar o pincel equipar com primária pintar amarelo é caveira ué não pintar não eu quero mas tô sentindo que quando acabar a energia vai ser a cura do seu corte tipo um fim de algo para o começo de outro tem que passar gesso pode ser como é que eu pinto uma parede não é apenas pegar o pincel e a tinta correto? você precisa passar o gesso o gesso para criar a superfície para segurar a tinta entendeu? não pinta madeira? não você vai passar uma camada de gesso um balde de água e gesso e aí você dá a pintada depois mas você precisa desse gesso antes beleza cara esse daqui vai até é eu não vou conseguir ver agora eu posso me cortar deixa eu ver eu acho que a prateleira tem que estar aqui né o laux ele não conseguiu ver cachecol lona revista deixa eu pegar essas revistas lona taco de beijo bochete não é possível mano a gente não trouxe depois de todo aquele drama a gente não trouxe o a prateleira velho o que é muito esquisito até vou assistir a voz depois que eu puxei a prateleira não tem muito sentido isso a gente já tá começando a viver galera a gente já tá começando a viver aqui ó a gente já vamos vamos começar a viver correto vamos equipar esse pé de cabra nas costas vamos equipar nas costas vamos trazer isso aqui vamos trazer tudo pra cá quatro quatro deixa eu passar pra cá beleza vamos botar vamos comer cheguei na loja de armas eu tinha esquecido da loja de armas e ainda tem eletricidade ah vai ter alarme esquece ué mas o que que tem de good good na loja de armas muita munição pode ter arma branca também mas não vou arriscar não bro sozinho não vamos fazer essa missão juntos beleza beleza outra coisa aquela anotação do barco que eu achei aqui eu também não vou beleza a gente faz essa missão junto vamos nos vestindo ó a gente vai lavar vamos lavar cachecol peraí cachecol ensanguentado vamos lavar a máscara que tá ensanguentada e é isso não tem nada ensanguentado mais lavar a bota é isso né não lavar tudo aí também é desnecessário galera lavar tudo a gente já tinha lavado a gente já tinha lavado ó aí aqui a gente coloca no cinto perdo cartel no cinto direito beleza tamo indo cara ó laux eu tô 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 voltando a viver viu tá voltando as atividades normais tô tô voltando as atividades então é mais um curado velho mais um case de sucesso é não cara não senti grandes dramas são 540 da manhã não engordou tanto não 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 engordei nenhum quilo cara nem um quilo nenhum eu tava com 89 descendo e estou com 89 subindo porém os meses 89 o maçarico tá na mão velho o maçarico tá na mão ó cara vamos olhar essa traseira atrás da casa que eu tô pensando em fazer o barril de água aqui velho peraí a gente não pode lutar né beleza a gente não pode lutar também deixa eu ver porque aí também ó deixa eu ver caralho tá quase sumindo vamos desinfetar a gente tá com o corte velho também não vou lutar velho também não vou lutar pra não suar nem nada lutar vai ser pai o que a gente vai fazer o Lauro você tem uma dificuldade pra abrir e fechar abrir e fechar o portão passando é difícil esse portão né é o rolê que eu faço é o mais próximo da dobradiça tá ligado do canto tá é passar o próximo ali é isso é tipo você consegue abrir e fechar rapidão se você fizer desse jeito ele tem uma mecânica de combate diferente né sim só que mano direto eu faço uma merda que é eu passo tão perto da dobradiça que ao invés de eu de fato abrir você abre e se fecha fora dele não é isso não eu pulo o muro nossa entendeu e aí se tiver zumbi no rolê você já sabe é merda na certa estamos quase terminando elétrico 117 na tv vai dar quanto 127 dá 10 caramba e enchei a garrafa beleza cara o laux falou que essa casa aqui tava sossegada tá ligado ó cara 11 a gente vai ter que bater velho chegou o momento finalmente voltamos pra guerra atrás nossa é fim ainda bem que eu não pulei lá por cima você vê beleza opa é faca de caça acho que é faca de caça aí beleza vamos equipar no cinto direito aqui F-corte será não não mano a gente tá tranquilo caramba ó tem um pierzão aqui pra pescar na casa do lado hein caramba ou tem uns bancos jardinha essa caramba até pra no futuro pensar em acoplar as bases né a gente pode pensar até em pensar em acoplar essas bases aqui acho que calma opa calmante é bom como é que tá aí Laos mano eu acabei de fazer uma promessa de que eu não saia de West Point antes de chegar a 600 zumbis mortos né aí fui ver tem 622 o pai tá chato na trocação velho eu tô dando uma opada no modo no modo coleta aqui pra achar ervas mas eu posso voltar não preciso ficar aqui não 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 tô tô tranquilo vai existe um mundo que você vem pra cá e a gente vai no barco né existe esse mundo deixa eu ver o pé de cabra tá quebrado né imaginei pé de cabra não dá pra reparar galera então você acaba meio que o abandonando né ó essas botas aqui são botas militares as nossas botas também são militares são militares do deserto que eu acho mais da hora porque parece que você tá descalço quem vê você ali meio que caramba olha o cara ele tá descalço a geladeira você tava procurando a assadeira aquela hora assadeira assadeira já achei três aqui mas eu tava procurando tinha na casa do lado na casa ali nem ferrando a casa que você pegou a geladeira inclusive nossa a assadeira branca de inox uma assadeira uma assadeira a preta a preta não 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 era a preta que eu queria é inox e eu achei capim e limão tá intoxicação alimentar já temos ervas cara deixa eu ver mas eu preciso upar minha coleta velho eu tô não tô com mais com a coleta upada velho deixa eu ver se a gente consegue pegar esse armário e aí e aí e aí e aí e aí A gente conseguiu, a gente conseguiu, a gente conseguiu, beleza Caramba, velho, só que vai dar uma pesada legal, velho Nossa Minjela Por que a gente tá tão pesado, velho? Tá, beleza, eu sei que tem esse guarda-roupa aqui, depois eu venho pegá-lo, né Depois a gente vem pegá-lo Esse guarda-roupa preto, eu acho que ele combina bastante com a base, assim O marrom, eu não acho tão bonito, né Aqui falando entre arquitetos, né Arquitetos e decoradores aí do chat O par elétrico, então, a gente precisa do par elétrico Elétrico é com televisão Eu tô só dando uma olhada na casa Porque é isso, né É o par carpintaria Ver se não tem zumbi na casa Beleza Tem uma TV pra gente desmontar E nossa elétrica, ela tá, vai ficar 137 Cara, eu queria pegar fogão, ó Pra pegar fogão, a gente precisa de elétrica 3, velho Quando a gente conseguir pegar fogão, a gente vai ficar gigante, velho Essa, inclusive, tem sido a nossa missão Não pode usar a máquina de lavar pra desmontar? Pode Mas a máquina de lavar, por incrível que pareça Ela muda a metalurgia Porque ela usa maçarico e tal Ela é como se você tivesse Ela é mais ferro e negócio de metalurgia Do que elétrica, necessariamente Ela tem, seria como se ela tivesse Menos componentes elétricos E mais componentes de metais, velho Pega essa rede de vôlei Eu acho que não dá, velho Da outra vez, eu acho que a gente tentou e não dá, ó Tá vendo? Não dá Infelizmente, a rede de vôlei não é uma opção Chegou o momento da gente tirar de novo essa bandagem? Aí, zerou Zerou aqui, viu, Laos? Como é que é? Clicado corporal, ok Safe, safe Começamos de novo, velho Você ganhou uma segunda chance Nossa, né? É, porra, sem, tipo, sem nada Sem sequelas Sem ficar ansioso Good, velho Vencemos, velho Vencemos Você lembra uma vez O seu primeiro conceito aberto? Lembro Você lembra do local do primeiro conceito aberto? Lembro Então, eu tô pensando seriamente em colar o seu primeiro conceito aberto Porque tinha uma loja de material de construção ao lado daquela edificação E eu tô perto Dependendo do nível de zumbi E eu podia descolar uma marreta, velho E eu sei que você tá louco pra derrubar umas paredes Se você voltar de marreta, você será o cara, velho Entendeu? Eu sei que você tá afim de derrubar alguma coisa Vamos sentar aqui um pouquinho Vamos tomar A vitamina Eu vou tomar o comprimido Vitamina Eu vou Guardar esse livro aqui Eu vou Guardar esses dois aqui Vou tomar um calmante Vai Vambora A gente vai Mano, vamos ver Tamo ok É pra morrer? Eu não sei Mas vamos lutar contra esse mob aqui, velho Se não, hoje, velho Daqui a pouco vai começar o qualify E vai ser zero ação, velho Aí Aqui Eita Quem deu esse suivado? Foi de chat? Se a gente deixar Olha lá Eles irem reparando a gente Vindo de dois em dois É bem tranquilo, velho Beleza A gente é forte, velho A gente é forte Não mexe com a gente que a gente é forte A gente desmontou Aí, ó Agora tem os quatro Se eles vêm aqui na sequência Ficou muito sujo Mas é normal Deu o horário de fumar Que a gente estava Há um bom tempo sem fumar Aí, ó Aquele grupão Aquele grupão de De zumbi Parecia um problema Não foi Beleza É Vamos até dar uma olhada A gente fumou Doze dias e quinze horas Então tem que ser mais ou menos Vinte e duas horas, velho Mano, mas tá Tá bem suave Eu queria pegar essa Casinha de cachorro Caralho Os zumbis deram uma Cara, esse portão aqui Que ele quebra Só um pedaço do portão Ele fica Abadaras, né Ó Geladeira Beleza Beleza Vamos desmontar Como é que a gente tá? Ó É agora É agora Ó As inscrições Acabaram de encerrar Então tem um tempinho ainda Galta estilo emo Hoje de franjinha Pois é, velho Pois é Pois é Ó aí, ó Elétrica Nível 2 Beleza Ou seja Agora, velho Pô Tem algum vídeo Que mexe de elétrica, Laos? Mano, eu nunca achei Eu nunca peguei muito pra assistir VH É só aqueles óbvios Do Exposure Survival Tá O de créditos É Nem Woodcraft tanto, velho Eu sou viciado em trocar Não, agora pode ligação direta A gente já podia A ligação direta Era elétrica 1 E mecânica 2 A gente já podia faz um tempo Tanto do VHS Agora a sobrevivência Eu vejo todos E culinária também Na real, eu tô vendo Que eu vou morrer daqui a pouco Por que, Léo? Porque eu tô muito confiante Você não viu Eu falando viciado Em pé de cabrada Eu nunca falei isso, mano E aí quando você fala Isso é quando você morre E eu tô indo lá No rolê da marreta Você tá ligado A confiança vem Mas a queda Vem junto Você tá na base? Mano, eu tô me arriscando Eu tô me arriscando em casas aqui Da mesma rua Duas casas pra O sul da base Tá indo de carro Ou a pé? Nada Tô indo a pézinho De boa No maneirinho Testando meus limites Metalurgia Desmontar a banheira Desmontar a banheira É um bagulho bom Olha aí, ó Clube 18 Eu do Liminha 3 Pronet Mais Matex E Limas Aí Não tinha água Na banheira Gal? Mano Com certeza Tem, velho Mas agora A gente tá ainda Num estágio Do jogo Que, pô Eu não vou perdoar Essas banheiras Aqui do lado Não, velho Com certeza Ainda tem água Mas eu vou desmontar Eu vou Eu vou Eu vou respeitar As banheiras Da casa Ali, né Dá pra pôr barricada Dentro e fora, Gauleice? Cara Eu acho que dá Não Eu acho que barricada Só barrica um lado Eu não tenho certeza Mas eu acho que só barrica um lado Tá vendo, ó A lavadora Ela também É esse rolê De maçaricar Saiu a tabela Mas só 19 horas Com luz É, então Metalurgia tá indo Cara Eu não entendo muito O rolê De Esse lance Da metalurgia Vamos dar uma acelerada Eu quero ver Uma parada Antes de a gente Coisar, tá ligado? É bom que a gente Dá uma corridinha A gente já treina Essa corrida Eu quero ver A questão De trás da casa Ali Como é que tá? Você vê? Esse boneco Ó Tem zumbi no portão Esse boneco Olha como ele aguenta Já muito mais correr A gente sempre jogou Com bonecos De aptidão física A dois, né? Esse daqui Tem aptidão física A quatro É muito? Não Mas já é o dobro Do que a gente Era acostumado Beleza Cara, sabe o que é engraçado Lox? Nesse No nosso save antigo Tinha um carro roxinho Dentro da base E eu reboquei Ele tava todo quebrado Eu reboquei Esse carro roxinho Pra esquina Da base ali Não sei se vocês tinham reparado Eu nem comentei E agora Esse mesmo carro roxinho Ele tá na mesma esquina Só que ele tá Como se ele tivesse incendiado Tá ligado? Ah, eu vi um carro Carbonizado aí Então E se você lembrar Na base antiga Do servidor que rompeu Eu tinha guinchado O carro que tava Dentro da base Que era ele E o roxinho Pra aquela esquina Caramba Quase que continua a história Sim Sim Um novo capítulo, né? Posterior Ó Vou colar Vou tentar colar Naquele lugar Aperto Dá uma Renda Vou aumentar melhor Beleza Ó Tem zumbi No mato Não Menos 50 A gente Ó Aqui A gente tá suave Esse é o matagal Atrás de casa Caralho Olha esse zumbi Que manovador Toma então Uma régua Beleza Ó O que que a gente Precisa saber? Vamos pular Vamos pular Beleza Quase não deu Ó A gente precisa pensar No seguinte A gente precisa fazer Tá? Segundo a nossa lógica Aqui A gente precisa ter Uma torneira Aonde tem uma torneira? Aonde tem uma torneira? Aqui A gente precisa fazer O nosso Coisa Exatamente aqui Como é que a gente Sabe que é Exatamente aqui? Tá ligado? Velho Vocês conseguem Entender Tipo Que esse pixel Como é que a gente faz? BT vai jogar? Calma Pontos blocos Encerrando os vedos Já vai Parece que dessa vez Vai funcionando Um, dois Tem dois Dois blocos aqui E aí Caramba Porra Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Ou nove Caramba É bem difícil, né? Não A marreta Fica com andar até Esperar, velho Ele não vai andar até Vai ser bem difícil, velho Eu acho que é nove, velho Só que o problema É, vai ser Faz janela Cara Vai 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 Não consigo ver a área de cima Não consigo ver a área de cima Espera aí Aqui Aqui É mais ou menos aqui, né? É mais ou menos aqui, velho As linhas do assoalho Pera aí É Ó Gente, são dois aqui dentro mesmo Aí qual a opção, ó? Aí são Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Ah, certinho, velho Certinho, certinho, certinho Cadê o Machado? Laucus, daqui a pouquinho Parece que vai começar a celesta do BT Então Eu vou sair do prédio que eu tô, então É Daqui a pouquinho o quê? Cinco minutos? É É Então deixa eu só ver se vai dar merda Pera aí Tá Deu merda Deu muita merda? Tem como Vai dar Eu quase fui mordido, velho Nossa Não, mas é aquilo O server tá online Qualquer coisa Não, mas eu não quero jogar Sem estar em grupo, tá ligado? Mas eu já me livrei da merda Já me livrei da merda Só que eu não consegui pegar Chegar o local que eu queria pra marreta Eu fico aqui E aí fica como missão pro reinício Pode ser? Ah, pode Tô matando três zumbis também Quer uma pingala doce? Não, não Eu devia Voltei pra coleta Aí, ó Já vou deslogar aqui Que eu já tenho o IP Beleza Bom, boa transmissão, viu Gal? Vou assistir daqui Valeu, viu? É nóis Desloguei também Fechou Ó, a dor Então, Laux Que missão cumprida, né? Pô Ganhamos uma nova vida Pelo menos ninguém vai dormir Pensando no Caramba Será que está morto Ou está vivo, né? Eu pensei nisso ontem Acordei pensando nisso Então está aí Valeu, Laux É nóis Ó God, Laux, né?